Olá, essa é a aula 2 do tutorial de processos eletrônicos. Vamos continuar a criação de um processo eletrônico. Paramos em interessados. Aqui inclua um interessado no seu processo, podendo ser servidor, aluno, credor, unidade ou outros. Selecione outros quando o processo se referir a órgãos internacionais ou que não se encaixem às categorias. Em nosso exemplo, selecionamos uma servidora. Você pode notificar o interessado e modificar o e-mail da notificação. Com o servidor incluído, clique em Inserir. Incluído o ou os interessados, clique em Continuar. Nessa parte, você deve designar a unidade de destino do seu processo, seja dentro ou fora da UFIS. Normalmente, o sistema já sugere um setor para o processo. O sistema também sugere um tempo de permanência do processo no setor de destino. Se necessário, adicione observações. Agora você deve conferir todos os dados do seu processo. O número, por exemplo, serve para você acompanhar ele. No início, iniciamos o processo em registrar dados do processo. Ao criar um processo dessa forma, você tem um número de processo pré-definido. Mas, se você simplesmente foi em Cadastrar Processo, o sistema irá informar o número aqui. Se você conferiu tudo, clique em Confirmar. Pronto, seu processo foi aberto. Agora, aguardar todo o trâmite e acompanhar no sistema. Lembra do ícone? Ele indica que seu processo é inteiramente eletrônico. Nos próximos vídeos, traremos como acompanhar processos e outras funções. Até lá! Legenda Adriana Zanotto